E voltamos com mais A Yuden Chronicle 100 Heroes Bom, eu percebi que pra dar upgrade na nossa fortaleza A gente vai precisar dar upgrade aqui nessas missões aqui Pra conseguir pegar recursos como por exemplo Minério de platina, madeira mística, lá que etc A gente vai precisar colocar os personagens em novas missões E eu vou ter que dar upgrade na fortaleza pra isso Vamos lá Então eu vou estar fazendo mais side missions aqui Por exemplo, Lasca de Árvore Sagrada Forte Dragão Vigia e Castelo Ragantia Ou seja, eu não liberei o castelo ainda Mas eu já sei como conseguir Ori Calco, Golias Quelone, Forte Dragão Vigia e Castelo Ragantia Ou seja, tudo que tem aqui Eu tenho que pegar em outros lugares Então a ideia é dar o upgrade aqui Porque só faltou um lugar pra gente pegar E também, ó Golias Quelone é aquela ilha lá que a gente foi com o Dijkstra Castelo Ragantia é uma área que a gente não desbloqueou E o Forte Dragão Vigia vai liberar a Lasca Que é a missão que a gente vai liberar pra fazer Então vamos liberar novas missões aqui do Golgithew aqui Das tarefas militares aqui, vamos lá Dá o upgrade na lojinha dele Olha E liberou mais tarefa Provavelmente Tarefas essas de nível alto Pra gente fazer Mais grupo de missão Interessante Vamos ver se tem como fazer mais tarefa Não, agora precisa da Lasca da Árvore Sagrada, né Eu não sei se eu dou upgrade aqui na Parada de Pesca Tudo precisa dessa Lasca de Árvore Sagrada Tudo Tudo Sem ela eu não dou upgrade em nada aqui Opa Aumenta a habilidade de luta dos soldados Vamos buscar isso aqui Isso aqui é durante as batalhas de exército, né Isso é importante Isso é muito importante Vamos lá Ah, lembrando Nós temos que pegar Também a Parada do Dos cozinheiros, né Nesse episódio aqui E eu acho que não tem mais nada além disso Remodelar a oficina Por que eu faria isso? Só deixar a oficina bonita Dente de dragão velho Forte Ah, é tudo no Forte Dragão, cara Ah, droga Vamos dar upgrade no que a gente pode aqui Vamos remodelar a oficina do moleque lá fora Só pra ela ficar bonita Ah lá, ficou bonitinho Ok Ok Vamos ver as missões que a gente desbloqueou E vamos lá fazer uma missão de culinária Vamos lá E aí, Gogiteu Ah, vamos ver o que você tem pra mim Ahn Fruta Ova lendária Osso de fera Ahn Épica Isso aqui é tudo importante Mas só veio uma missão, galera Infelizmente só veio uma missão Ahn Vamos botar pra fazer esses dois aqui Esse daqui de chifre de fera épica Que é o da colina Vamos mandar esse grupo aqui Não, pera aí Vamos Vamos desfazer esse grupo Vamos fazer um grupo que é bom em coleta Deixa eu ver Vamos formar um time que é bom de coleta aqui Eu quero muito o chifre de fera épica Ah, esse time é bom pra coleta Acho que esse time é bom pra coleta Vai Despacha Vamos lá Esse time é bom pra coletar Ahn Esse daqui de baixo Ahn Colina da recompensa Vamos fazer um time que é bom de porrada Ahn Coleta não é bom Ahn Vamos lá Canguru Sorte do grupo É Vamos colocar a menina porradeira aqui Nossa, C Caramba, mano C Pontuação geral C Não, né Deixa eu ver aqui Ahn Goldsmith Caramba, mano Só personagem ruim aqui Força física A Força física S Força física A Força física A Como assim? O que a pontuação foi ser? Alicanto tá comigo Não pode ir Deixa eu ver quem tem uma força física S aqui Acho que poucos personagens Opa Esse maluco aqui Ah, não tem Deixa eu ver se eu tiro Eu vou tirar o Yusuke, então Vamos colocar alguém com força física melhor aqui Eu acho que não tem não, galera Ahn Deixa eu ver Ahn O Canguru é melhorzinho Olha Vamos colocar o A não Ele parece ser melhor do que o Yusuke Pronto Virou B Vamos mandar esse grupo aqui Vai lá Despacha Lembrando que o grupo tem chance de falhar, tá Bom Liberamos apenas duas missões aqui Vambora 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 Vamos vir na Babá rapidão Se ela estiver aqui Ela tá aqui E aí, Babá Babá, eu preciso saber se tem mais Tem ali Ah, só falta dois personagens, galera Ahn Isso aqui com certeza é da culinária É Domine a culinária e poder liberar a alma dela Isso aqui é a Lini É a irmã do Noah Então vamos lá Vamos fazer as missões de culinária Que tá faltando só dois personagens Lembrando Missão de culinária é chato Ahn Eu vou tá fazendo uma missão de culinária É Aí depois eu vou tá voltando Eu vou tá fazendo uma peça de teatro Pra gente ver como é que elas são Eu fiz, acho que é da Como é que é? É Romeu e Julieta, né Tem uma outra da Chapeuzinho Vermelho E tem umas outras pra fazer Eu vou tá fazendo também Vamos lá Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá Opa, já tem um inimigo aqui, ó Com a roupa verde Com licença Mas poderia me dizer se esse é o restaurante do Chef Kurtz? Sim, eu sou o próprio Ah, maravilhoso Então permita-me ser direto Eu sou o Aft, gastrônomo do ar Do cartel do dragão sombrio Desafio você para um duelo na cozinha Gastrônomo do ar? Sim, gastrônomo do ar O vice-presidente Trey parece bastante obcecado por você Não podia deixar de saber porquê Você aceita? Claro que sim Vencendo você ganharei uma revanche contra Trey Talvez, se você mostrar uma melhora significativa Ele pode agraciá-lo com outra visita Bem, você acha que pode passar por mim? Está muito enganado Justo? Eu conheço bem a competitividade dos chefes É verdade Minha culinária usa o próprio ar para criar aromas agradáveis E agarra os clientes pelo estômago Diga-me como vai o seu apetite Caramba, que cheiro fantástico Nada mal Vocês gastrônomos têm uns truques legais Podemos começar? Já sinto os ventos da vitória soprando em minha direção É o que você pensa Vai ver agora o que é cozinha de verdade Vamos lá Gastrônomo do ar Simbora Então, será que depois dele vem o Trey? Ele nunca erra com a besta Ah, cura outro Eu nunca mais vou cair na ideia de que os jurados gostam de comidas Que o cara está falando aqui E eu descobri que Omelete e água de coco São, ó A coisa mais fácil de ganhar Vamos lá Omelete Vamos lá Guisado de... Opa, o que é isso aqui? Rolinho Primavera Eu vou fazer... Não, o rolinho Primavera tem que ser para... Abrir, né? Vamos fazer um guisado de carne Guisado de carne estava dando bom das vezes que eu fiz Cadê o guisado, maluco? Bom, o bico parece bom também, mas não Cadê o guisado, caralho? Eu passei de guisado e não percebi aqui Ih, deixa eu ver Água de coco, né? Água de coco Ela tem chance de ganhar Vamos lá Ah, lá se vai meu braço Agora tá indo rapidinho Ae, pronto Encheu rapidinho agora, hein? Vamos apertar, 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 aperta, 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 Aê, chile com carne? Acho que chile com carne é bom. Ah lá, um gostou. Se ele gostou do chile com carne, ele vai gostar do guisado, o velho. Não foi uma nota muito boa, mas... Vamos lá, omelete. É isso, não é? Ah lá, todo mundo gostou do omelete. Que roubo, mano. 3, 4, 3, 3. Boa. Omelete é garantido de dar uma pontuação boa. Eita, nada. Ah, o velho gostou de tudo. Agora fez os juízes. 3. O velho gostou de tudo, cara. Será que eles vão gostar do meu guisado? Eita, nada. Eita, nada. Ah lá. Todo mundo gostou do guisado de carne. Guisado é sucesso. Café temperado? Não parece ser muito bom. Caramba, ninguém gostou. Vamos lá. 1, 2, 2, 1. Caramba, hein? Vamos ver o meu. Água de coco. É isso, não é isso? Whisky, água de... Ah lá, todo mundo gostou. Ah, agora que eu descobri o segredo, já era, mano. Ah lá, todo mundo deu 3. Agora já era. Beleza. 38, cadê? 38, cadê? Cadê o seu líder, o Trey? Desafio culinário incrível. Infelizmente, os ventos me traíram. Está brincando, só que o Minisalou Fantástica. Eu ganhei por uma diferença ínfima, não foi não, Kux? É gentil de sua parte, mas meu destino já está selado. Ó, chegou a mulher. Certamente, sua toque será gravada com a marca da vergonha. Ela matou ele? Ah, não, ela cortou a roupa dele. Você recomeçará do fundo do poço, agora venha. Espere, diga-me quem você é. Sua voz, sua tão familiar. Chega de conversa, até a próxima. Maluco. Droga, quem é ela? Café com especiarias. Ah, esse é o café temperado. Horroroso. Ah, tá. Lembrando, são 15 minutos fora. Fazendo outras coisas. Aí a gente... A gente libera um novo inimigo aqui. Vamos ir na peça do teatro. Que tem uns teatros que a gente não fez ainda, né? Eu acho... Eu achei muito interessante ele ser adicionado teatros no jogo, que eu achei tão legal, mano. Vamos descer. Acho que é mais rápido por aqui, né? Acho que não tem um teleporte na porta do teatro, não. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Aê! Vamos ver se é maneiro? Eu só tenho um chapéuzinho vermelho, cara. A chapéu... Famosa peça de chapéuzinho vermelho, que é atacada por um lobo. Bastante popular. Ela ensina como se desculpar após cometer um erro. A chapéuzinho vermelho foi para a floresta para visitar sua avó a pedido da mãe. Mas quando ela chegou, a avó havia sido devorada por um lobo. Sem perceber nada e muito alegre, a chapéuzinho vermelho entrou na sua casa, onde o lobo disfarçado da avó esperava. Olha! Narrador, chapéuzinho, lobo, caçador e avó. Quem a gente pode escolher aqui como narrador? Vamos lá. Noa sente nervosismo facilmente. Um bom narrador. Deixa eu ver. Parece divertido. Garou se revela de verdade ao atuar, sua apresentação é usada a ponto de servendo de odiosa. Rapaz! O chapéuzinho vermelho não é uma história triste, nem uma história feliz. É uma história mais ou menos. Eu vou colocar o Garou como apresentador. A chapéuzinho tem que ser uma menininha doce, né? Deixa eu ver. Não pode ser uma menina feliz. Tem que ser uma menininha pequenininha. Ah, a Yumi. Cadê? Yumi parece não se acostumar com o olhar do público. Talvez passar mais tempo no palco. Passar mais tempo no palco a deixe confiante. Olha. Ela é a chapéuzinho vermelho, a Marim. A atuação da Marim é animada, sendo maravilhosa. Ela consegue interpretar papéis masculinos. Não, masculino não. Não, pera aí. A Faye. Eu gostaria que a Faye se concentrasse mais na atuação. Improvisar é bom, mas não tem limite. Não, pera aí, mano. A Momo é muito boa pra papéis femininos, mas a Momo é um travestizinho, né? Ela deve ser perfeita pra papel. Deixa eu ver aqui. Cara, eu preciso de alguém que tenha uma atuação. Às vezes a reina muda as falas. Caramba, é cada loucura, mano. Tá, Huang é um talento nato. Ele não atua. Ok, deixa eu tirar o Huang. Tira o Garou. Bota o Huang como narrador, porque ele não atua. Chapéuzinho vermelho. Vamos escolher uma menina que seja legalzinha. Frida. Com o mesmo entusiasmo que eu tenho papel. Tem que ser uma menininha. Vou colocar a Faye. Ela é doida. Mas vamos colocar ela. Ela é chapéuzinho vermelho. O lobo, cara. Será que é maldade colocar o Gar como lobo mau? Gar parece não ter muito amor pela atuação. Talvez ele possa parar de pular as falas. Nossa, cara. Não sei se é muita... Eu vou estragar se eu colocar o Gar ali. Cassius ainda tem muita insegurança com a atuação. Ele tem dificuldade com papéis femininos. Rapaz. Alguém tem que ser o lobo aqui. E o Suki? Caramba. E o Suki como lobo seria legal, não seria? Mas eu vou colocar o Gar como lobo. Eu não tô nem aí. Caçador. Será que vale a pena colocar o Kuroto? Ah, Kuroto não é um bom caçador. Deixa eu ver. Talvez... O caçador não pode ser energético. Tem que ser uma pessoa séria. O caçador tem que ser alguém bem... Vamos lá. Que passa confiança, né? Deixa eu ver. Vou colocar o Goldsmith como caçador. Peraí. Tem uns personagens aqui que eu sei que vão se dar bem. Rapaz, o Kron. O Kron que é aquele cara lá, o... O maluco das medalhas. Vamos colocar ele como caçador. Ah, avó. Vamos colocar uma velhinha boa. Eu acho que a tia do Noah, né? A Marta. Eu acho que ela pode ser aqui. A linda atuação de Marta é maravilhosa. Mas às vezes podemos ver um relance materno. Ela é a vovó. Perfeito. Vamos lá. Ah lá, muito foda. Ah lá, o lobo. O gar na cama. Chegou a Faye. Chapeuzinho Vermelho foi visitar a sua querida vovó com um pouco de bolo e bimbo. Vovó, por que está na cama? Aproxime-se, menina, para eu dar uma boa olhada no seu rosto. Vovó. Que orelhas grandes a senhora tem? É para ouvi-la melhor, minha querida. Ih, vovó, que olhos grandes a senhora tem. É para vê-la melhor, minha querida. Mas, vovó, que boca grande a senhora tem. Mas, é claro. É para comê-la melhor, minha querida. Caramba, ficou muito bom. O começo. E assim, a pobre Chapeuzinho Vermelho foi devorada pelo lobo. Que acabou dormindo profundamente de barriga cheia. Chegou o Kron. Que som de ronco é esse? Lobo cruel, que o louco? Mas, talvez não seja tarde demais. Ah, de novo não. E assim, o caçador que encontrou a cabana salvou a Chapeuzinho Vermelho e sua avó da barriga do lobo. Muito obrigada, caçador. Não esquenta. Esse lobo não vai mais dar as caras por aqui. Que isso lhe sirva de lição, querida? Nunca se desvie do caminho. Pode deixar, vovó. Beleza. Foi muito bem, por sinal, a história. Foi muito boa. Ninguém desviou da fala. Foi todo mundo bem. E agora, qual que é a pontuação? Ah, ah. Foi ótimo. Foi uma peça muito... Ah, foi boa. Foi ruim, não. Foi boa. Eu não sei o que pode melhorar aqui. Ah, ah. Depois eu vou escolher um personagem que vai narrar a história melhor. Bom, não sei se já passou o tempo de eu escolher e fazer as coisas. Vamos voltar lá na cozinha. Ver se a gente ficou tempo suficiente fora pra recrutar alguém. Pra poder aparecer alguém lá pra desafiar o Kurtz. Eu tô com medo de entrar num ponto de não retorno do jogo e acabar não tendo como recrutar ninguém. Mas eu acho que aqui é o ponto correto. É aqui que a gente recruta os amiguinhos. Ali, vocês veem que no mapa tem um objetivo? Eu não vou passar ali, não. Se eu passar ali, vai acontecer alguma coisa na praça, né? Ah, e eu teleportei pra dentro do castelo uma vez e... A Carrie falou que tinha uma perturbação no castelo. Eu tava fazendo um jogo em off... Tava jogando em off e ela falou isso. Eu não sei se tem alguma coisa a ver com a história. Mas só pra vocês saberem. Puts, não apareceu ninguém ainda. Ah, que droga. Eu não vou pra praça ainda. Eu vou fazer o seguinte. Tem umas paradas que eu preciso pegar, que é o Oricálco. E pra pegar o Oricálco... Eu preciso vir até a Golias Quelônio. Vamos lá. Golias Quelônio, pra quem não tá ligado, é extremamente difícil, né? Então vamos vir aqui. Tomara que venha o Oricálco. Pedra. Caramba, mano. Vamos ver se a gente cata uns Oricálcozinhos... Antes da gente retornar pro... Pro show dos caras lá. Oricálco, Oricálco, Oricálco. Aê, dois Oricálcos. Só dois é sacanagem, né? É muita sacanagem. Devia vir mais Oricálco. Lembrando que aqui é onde vem os bichos mais poderosos, né? Aqui só tem bicho foda. Dragão. Só ignorante aqui. Vamos lá. Eu coloquei a personagem... A personagem que tem... Que dá mais XP quando a gente mata o inimigo. Defesa Implacável. Eu vou usar Defesa Implacável. Vamos lá. Vamos usar Resistência com o Alicanto. Pra ele poder usar as habilidades dele. Acho que não. Vamos bater. Sopro, Frente de Tempestade. Vamos lá. O Kogen tem habilidades pra usar. Acho que é uma boa usar isso aqui. Vamos lá. O Caçador, cara. Vamos usar Proteção Espiritual da Terra. Porque eu não sei se o Dragão vai dar um dano alto. Vamos encontrar uma laser. Beleza. Não atordoou ninguém. Caramba, faz maior diferença a gente ter um grupo capaz de... de quebrar a defesa do bicho. Caramba, o bicho não apanha. Impressionante. Vamos tentar quebrar com o esmagamento do Noah. Lente Rúnica. Vamos bater normal aqui. Alicanto não tem nenhuma habilidade pra usar. Acho que é bom até usar resistência com ele, né? Outra curativa. Vamos curar o Kuroto. Esse cara aqui, acho que ele não faz nada. Vamos só bater. Porra, porra, porra. Porra, porra. Te dasuke. Vai, porra. Vai, porra. Porrada. Eu devia ter trazido aquela menina que tem chifre pra ela tirar a defesa do bicho com a gente. Mas agora já era. Ah, tanto o garoto quanto o chefão, o Kogen, tiram a defesa. Vamos bater normal. Deixa eu ver. Combo. Esse combo não faz nada. Aumenta a nossa defesa, mas não faz muita coisa, não. Bate aqui. Alicanto. Eu sofro um pouco de dano e dou um danão em área? Acho que não vale a pena, não. Ou vale? Acho que eu vou é guardar. Pra quando a gente for usar um dano maior. Onda de recuperação. Porrada. Enrolador lateral. Ele vai stunar o cara, quer ver? Não, não stunou ninguém. Ok. O maldito cara. Esse bicho é muito ignorante, né? Acho que eu baje normal. Vamos lá. Vamos ao combo do Kogen aqui de herói Que é a skill do Alicanto Fraco A gente tá tankando e ele não dá dano na gente Reduzir a defesa dele Olha só Isso aumenta a nossa defesa também Beleza, ele tá com as defesas dele tudo reduzidas, chefão Vamos bater normal Vamos bater normal Vamos acabar com ele normal Deixa eu ver Surto de raio não dá dano Vamos bater com a água Acaba com ele, Kogen Eita Beleza Ok Agora é só bater normal Agora que a gente acabou com ele é só da porrada, mano Vamos lá, esmagamento poderoso O Alicanto usa o Alicanto voador Deixa eu ver Surto de raio não, acho que eu vou curar todo mundo aqui O Kogen não tem nenhuma habilidade pra usar, né Vamos só bater normal Ah lá, tá envenenado Um enrolador lateral envenena Eu não lembrava disso Isso é muito maneiro, cara Essa habilidade acerta mais de um inimigo, né Ah lá, morreu trouxa Acho que já dá pra voltar pra cidade já Ó o XP Então o XP é bom, hein Já dá pra voltar pra cidade já A gente catou Um Oricálculo já Eu não queria nem catar tantos Oricálculos assim, mas A gente precisa matar o tempo E eu não quero ficar matando o tempo à toa, não, mano Prefiro matar o tempo com vocês assistindo Deixa eu ver Tem pedra Acho que tem mais Oricálculo pra lá Vamos pegar mais um Oricálculo antes de ir A luta fez respawnar o negócio aqui, não fez? Não, não O Oricálculo dali não respawnou não Vambora Hum, esse bicho é bom de lutar Vamos lá Esse bicho é fácil de lutar Vamos lá Quebra-chão Chuva de Mangual Chance de cegar e atordoar Vamos usar isso aqui Caramba, critô Hum, não dá dano nenhum no nosso lutador mascarado, cara Eu tenho que falar pra vocês que eu gostei muito do Alicanto, tá? É um personagem que vocês vão ver bastante Eu gostei dele, mano Toma O quebra-chão não funcionou Vou bater normal Ahn Vou só bater normal aqui Vamos lá, Alicanto Porradaria Bateu no Alicanto de novo Zero, mano, o Alicanto é muito forte Eu entupi ele de defesa, Alicanto Esse bicho ele é mais fraco do que os outros, né? Vamos lá Fogo Ahn Deixa eu ver se dá pra usar alguma coisa aqui Uso combo Porrada Deixa eu ver Enrolador lateral Vamos lá A gente envenenou ele? Filho da mãe, cara Caramba Não saiu o combo dos personagens Ele atordoou eles Tá bom, vamos lá Vamos tentar Filho da mãe Eu acho que ele morre antes Morreu Vamos lá Todo mundo 52 por aí Vambora Todo mundo pegou um nível bom Vamos vazar daqui Beleza Não tem mais nada pra gente fazer aqui Vamos voltar E provavelmente já vai ter Coisas pra gente fazer lá no forte Vamos lá Comece Aê Parece que tem um robô aqui, cara Vamos dormir Parece que tem um robô aqui, cara É um robô, isso? Bipi Bipibop Pergunta Esse é o restaurante do Chef Kurtz? Sim Se bem que não temos tantos clientes golems Esclarecimento Não sou cliente Mandaram-me devido à derrota de todo quarteto gastronômico Então você é outro assassino do cartel? Correto, sou o golem culinário 1.0 Os talentos gastronômicos de todo o quarteto foram incorporados na minha criação Por isso sou o chefe perfeito Não existe chefe perfeito, camarada Só cozinheiros humildes Em seu esforço incessante para chegar lá Esclarecimento, seu comentário se aplica apenas a humanos, como golem Sou capaz de fazer cálculos muito além da habilidade humana A culinária em si é uma série de cálculos Demonstrarei a perfeição do meu método Sim, tudo bem, desafio aceito Vou lhe mostrar a diferença de um pouco de coração e alma Bipi, Bopi, previsão As probabilidades da minha vitória serão de 100% É o que você pensa Vai ver agora o que é cozinha de verdade Vamos lá Omelete e água de coco para esse robô aí Beleza Vai lá, Yutos A raposa Omelete e água de coco, mano Engole e culinário Contra Kurtz O lendário mestre Vamos lá Omelete Risado de carne E água de coco Ai, ai Que preguiça, cara Vamos lá Ai, minha mão Aê, pronto Conseguimos Eu acho Sempre achei meio injusto O Noa ajudar o Kurtz Vocês não acham Não deveria ter um ajudante do outro lado também Ah, vou beber água Bebam água, galera Primeiro A entrada do nosso desafiante Refri de maçã Ah, nada mais Refri de maçã é bom É, dois gostaram É, dois gostaram Refri de maçã não é ruim E eu acho que o refri de maçã dele é novo Vamos ver Omelete Eu não preciso agradar todo mundo, mas vamos lá Todo mundo Ah lá Eu ganhei dele A maioria gostou E um deu cinco GG Caramba Gyoza de Deluxe O que seria um Gyoza Deluxe? Ó, dois gostaram Vamos lá Guisado de carne Ah Ah lá Quase todo mundo gostou O guisado é ótimo O guisado ele é muito bom Vamos ver Bolo cremoso Rapaz, se ele me ganhar no bolo cremoso eu perco Ih, perdi Dois vão dar cinco Caramba Cinco, cinco Ferrou, mano Água de coco não vai me dar tudo que eu preciso, não É claro que eles vão dar uma nota boa, mas Ah, um gostou muito, né Três, 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 cinco Não Ou ele vai ganhar por pouco ou eu vou ganhar por pouco Caramba Ganhei por quarenta e um Ganhei por muito Caramba Caramba, doido Que desafio incrível Robozinho Pipibop, análise Eu fui derrotado Portanto, não posso cumprir a diretriz da presidência E da vice-presidência Presidência? Ah, sim Acho que isso indica que treia só o vice-presidente Qual era a sua diretriz? Pipibop Avaliar se o chefe Kurtz possui alguma receita cana e, em caso positivo, aproveitar para Matar? Pipibop Desligou ele Você fala demais, Golem Eu sabia que sua espécie era inadequada para a tarefa Você Sua cozinha tem melhorado cada vez mais, Kurtz Mas será que é boa o bastante para derrotar? Nosso próximo assassino? Outro? O cartel do dragão sombrio nunca esquece Você não sabe no que está se metendo Caramba, doido Ok Não acabou ainda? Nossa Ok, então se não acabou ainda Eu tenho uma parada que a gente tem que fazer Eu não fiz isso quando a gente estava lá Mas vamos ver Impeshark Tem corrida de barco Que nós não fizemos ainda Eu não tenho ideia do que essas corridas de barco nos dão Talvez dinheiro Talvez ponto Vamos lá Iniciante, vai Vamos fazer uma iniciante Depois intermediário Depois uma nível alto Acho que essa daqui é fácil, né? Ok Eu cheguei antes do tempo-alvo Caramba A Scarlet está na minha frente Beleza O que será que eu ganho se eu ganhar da Scarlet? Caramba, minério de ferro? Vou tentar ganhar da Scarlet Vamos lá Iniciante Vamos tentar ganhar da Scarlet 10 e 39 O dela é 10 e 12, né? Ah Caramba Eu cheguei Nossa Eu demorei mais dessa vez? O que aconteceu, velho? O dela é 10 e 39 Vou tentar chegar Vou tentar só mais uma vez Depois eu pulo pra outro Outro nível Nossa, já era Ah Já era, mano Naquela caída ali Que eu dei torto ali Eu não consegui, não Ah Não dá pra ganhar o tempo dela Sem treino, não Vamos pro intermediário agora Ver a recompensa Que a gente vai ganhar A gente só ganha minério de ferro, cara Vamos lá Intermediário 30 segundos O intermediário Oi, caralho Esqueci de virar aqui Ah Já era Já deu merda aqui Nossa Como é que faz curva Nessa merda aqui, cara? Ah É só soltar o botão De ir pra frente É só soltar o botão De ir pra frente, galera Se você soltar o botão De ir pra frente Você consegue fazer curva Muito melhor Ah lá Atirei em primeiro lugar Ganhei da Scarlet Armadura da honra Perfeito Armadura boa Madeira mística Ah Vamos lá Avançado Simboeiras Ai, caralho Ai, fiz errado Ai, fiz errado De novo Não Ah Filha da puta Olha isso Ah, cara Não Barco nojento Ai não Ai me trollou bonito Ah Droga Deu merda aqui, cara O barco agarrou ali Já era, mano Vamos tentar de novo Ah, dá pra desistir Vamos lá Só desiste e começa de novo Foi terrível isso aqui Aê, consegui Beleza Beleza Falta pouco pra chegar lá Eu não fiquei agarrado dessa vez Aê, consegui Nossa Consegui, cara Foi bem melhor Cheguei em primeiro ainda, doido Mandou bem lá Tem uma recompensa especial guardada pra você dessa vez Armadura dourada Osso fera medonha Tem um percurso novo Especialista Vamos ver Beleza Beleza Acho que dá, hein Eu acho que dá, hein Quase que eu tomei penalidade aqui Mas acho que dá Vamos lá Não Fui pro lado errado Ah, velho Eu confundi o final da pista ali Que merda, cara Vamos lá Essa bolinha de luz na frente Pode não parecer Mas ela atrapalha, tá Ah, droga Tomei penalidade Tomei Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Ai Ah, vai tomar no cu, cara Não Ah Olha isso, velho Não Que merda Que merda, cara Será que dá? Será que dá? Será que dá? Já era Olha essa merda, cara Não Começa de novo Que pista maldita, cara Eu tô tendo os déjà vu de quando eu jogava Mario Kart quando eu era criança, cara Cacete Vamos começar de novo Que pista ruim, velho Vamos tentar terminar ela no tempo Vamos lá Ah, vai ser Olha isso Ah, ficou torto Ah, mano Ah O que que tá acontecendo? O que que tá acontecendo, cara? Ah, não O negócio ficou torto, cara Eu vou tentar acompanhar os negócios aqui rápido Aí, pronto Por algum motivo eu consegui Ah Não, não Ah, mano Não Não Tu dá um toquinho pra trás e o negócio para É muito estranho É pra onde, desgraça? Eu me confundi Ah Ah Ah, meu Deus do céu Cara Curva mais demoníaca de todas Essa é a pior curva de todas Ah, não Já era Ah, maldito Nossa 1,39 Terrível esse tempo Caramba, mano Nono Sai fora Negócio amaldiçoado Eu vou embora daqui Ah, vou embora Porra, eu não ganhei nem o prêmio, galera Não Não, eu tenho que ganhar o prêmio pra ver o que que dá Vamos lá Eu não ganhei nem o prêmio, cara Eu preciso do prêmio Vamos lá Como eu já conheço a pista e eu acabei já começando igual merda agora Não Não, 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 não Já começa de novo Terrível Vamos lá Ok Foi rápido agora Olha isso, cara Eu botei pra frear O cara parou Total Eu queria virar e frear O maluco parou tudo Aí vai Não para de Errado não Aí pronto Aí vamos lá Concentra Perdi um Foda-se Vamos lá Não tem problema perder um Eu perdi o boost Agora já era Eu não vou conseguir recompensa Porque eu perdi o bônus aqui no final Caramba Caramba De novo, cara Quase o mesmo tempo Ah, tô em sexto agora Eu preciso chegar em 1,23 pra bater o cara que tá em terceiro Maldito, cara Que se foda Vou embora Tchau Já fiz o que tinha que fazer aqui Adeus, tá ligado Eu odeio esses negócios, mano Tchau Sai fora Aqui não tem trouxa, não É a pista maldita Talvez eu faça qualquer 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 vídeo desses aí Batendo todas as corridas Mas até lá Se dane Tchau Acho que já deu o tempo Já de aparecer mais um cozinheiro Mais um maldito aqui Aí apareceu mais um verme aqui Vamos lá Ah, sua comida é realmente deliciosa Eu tiro meu chapéu pra você Se superar o quarteto gastronômico Se superou o quarteto gastronômico O golem culinário Como sabe disso A menos que Ah, ótimo Eu me chamo Kinsi E ensinei ao quarteto gastronômico Tudo que eles sabem E ainda ansioso para derrotar o Trey? Pode apostar que sim Então você terá que me derrotar primeiro Porque se não conseguir Já sabe o que significa Por que não diz textualmente? O Trey é um chefe Muito mais forte do que eu Mas tendo enfrentado ele antes Você deve estar ciente De suas capacidades Não lhe dê ouvidos Kurtz Você vai ganhar este E o seguinte também Obrigado Noa Uma bela demonstração de amizade Mas beleza não põe na mesa Beleza não põe mesa, né? Acha que eu não sei disso? Estou pronto para explorar Cada parte do chefe Que há em mim para enfrentá-lo Ah, bem melhor Mesmo assim Tenho o domínio De todos os quatro elementos Os quatro elementos gastronômicos Tenho certeza de que é demais para você Cala a boca É o que você pensa Vai ver agora o que é a cozinha de verdade Sinta a ira do meu omelete Da minha água de coco, maluco Vamos lá Vou pular Pula todo mundo Sinta a ira do omelete Da água de coco Será que o trem Será que o trem vai aparecer Depois desse cara aqui Ou nem? Acho que nem vai aparecer, né? Vai ter... Eu vou ter que enfrentar outro chefe Cara, esse me deixa puto, mano Vamos lá Risado de carne Água de coco Pronto Não precisa ficar pensando, não Pronto, acabou Conseguimos Cozinhemos Chega de apertar, mano O que a gente fez A gente já pôde já fazer Já o melhor que pôde Nossa, ficou estranho essa frase, né? Fizemos o melhor que pudemos Primeiro a entrada Refrí de maçã O cara usa o refri de maçã? Caramba, o pessoal gostou A uma deu zero, beleza Vamos ver o meu omelete Ah, todo mundo vai dar Três ou quatro, né? Beleza Todo mundo deu três Não é tão ruim Pizza de chocolate Cara, eu sempre detestei essas coisas Misturar doce com salgado Sai fora Zero Zero Um Um Zero Se fudeu Sinto o poder do meu guisado de carne, trouxa Vamos ver Meu guisado vai acabar com ele Todo mundo odiou Quer dizer, um gostou Vamos lá Três Dois 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 É, foi melhor do que ele Sassadango Eu acho que isso não é bom Ih, só a menina gostou Cinco, cara Caramba, ele sempre consegue um cinco Aí é foda Vamos lá Ah, a menina de último não gostou Será que eu vou ganhar por muito ou por pouco aqui? Vamos lá Ah lá, ganhei por 32 Cadê a maldita do presidente, cara? Que não vem Cadê? Inacreditável Agora você ganhou o direito de enfrentar o trem novamente Você é um cozinheiro exemplar Vindo de você significa muito pra mim Você também é um excelente chefe Talvez sim, mas agora devo aceitar as consequências do fracasso Não pode simplesmente sair do cartel? Imagine Prefiro morrer de fome A me desfazer da culinária da presidência Um dia você vai entender Em todo caso é o trem que você enfrentará a seguir Boa sorte pra você Porque ele só ficou mais forte desde o seu último encontro Obrigado Tá de sacanagem que não vai ser agora Ah, mano Ah, tá de palhaçada, velho Bom, eu vejo vocês daqui a pouco Quando o maldito trem tiver aparecido Ou não Pera aí Ah, vamos fazer um jogo de carta Depois que a gente comprou as cartas A gente nunca mais jogou, né Vamos tentar derrotar uns personagens de nível alto Pra ver qual que é a recompensa Por fazer os jogos de carta Acredito que vocês devem estar curiosos também Vamos lá A gente só fez o baralho Mas a gente não derrotou ninguém, né Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eu tenho quase todas as cartas aqui Deixa eu ver se eu tenho alguma carta faltando Não tem nenhuma Vamos lá Batalha Será que a gente derrota alguém de rank S Tipo a Hilde? Vamos lá Eu nunca joguei baralho contra alguém de nível alto Eu acho que eu vou perder Caramba, ela tem um maluco lá Ela tem o cara lendário lá Pera aí Mais um de poder Se todo mundo tiver cor diferente Vamos lá Eu tenho que tentar compensar Aquele oito dela ali Eita Nossa senhora Ela ganhou Ali no Ali nas três coroas Ela ganhou Já era Nossa, já era Se eu jogar isso aqui Eu vou perder Vamos jogar aqui Ali eu vou ter que segurar Pra ver se eu ganho Porque eu tô ferrado Caramba, esses personagens São muito fortes, cara Mais sete de poder Se tiver uma carta amarela No campo do oponente Eu vou perder Mais seis Eu teria que tacar uma de cor diferente ali De valor ímpar Pra valer a pena Será que vale a pena? Vamos ver Eu acho que não vai dar Nossa, deu 27 Droga Caramba, ela ganhou 11, mano Ela vai ganhar de mim agora Eu posso ganhar as duas coroas E a... E a coroinha ali Mas já era Vamos lá Em você, filha Ganha sete Porque tem uma carta amarela lá Pronto, empatou Haha, trouxa Jogou uma no meio Tá bom O que seria mais sete de poder Se suas outras duas cartas em campo Tiverem poder menor ou igual Menor ou igual ou o quê? Vamos jogar fora O seu campo ganha mais dois de poder Pronto, 29 Vamos lá Ela vai ganhar ali Tenho certeza Ih, parece que ela desistiu dali Vamos lá Vamos tentar ganhar Mais sete Se tiver carta azul no campo do oponente Vai embora Mais poder Maluco Vou jogar o tubarão aqui, né Se eu arranjar uma carta de cor diferente Boa Ahn, deixa eu ver Poder de valor ímpar Eu vou guardar esse velho aqui Eu tenho que ter uma carta verde no meu campo Opa, perfeito Perfeito E ela é valor ímpar Maravilha Ah, ganhei ali Agora se eu ganhar no meio Eu não ganho dela Porque ela tem 11 de dano Ela tem 11 pontos Na frente Vamos lá Mais dois de poder Se todo mundo tiver cor diferente Ahn, isso é ímpar Não, seis é par Ahn, eu vou jogar fora isso aqui Não vou poder usar isso aqui Tchau Ahn, deixa eu ver Par também Aí é foda Mais nove Se o ponto de vida do oponente for maior que o seu Não vai chegar onde eu quero Ele tem um ponto de vida maior que o meu Não tem ponto de vitória Vamos ver Espera aí Mas aí as cartas que eu tenho aqui Deixa eu ver Se tiver cor diferente Vou ter que jogar o velho Vamos lá Ah, deu 21, cara Ahn Droga Beleza, ela ganhou Então é assim que é uma batalha contra alguém de Rank S Cara É extremamente difícil Tem que falar, mano As cartas lendárias dela foram muito fortes pra mim Vou pegar alguém mais fraco pra gente ver Vamos pegar alguém mais fraco aqui Ahn, deixa eu ver Vamos ir contra o Ymir Vamos lá, Ymir E mais poder Se tiver poder, valor par Eu acho que eu vou jogar ele no final Eu tenho que jogar essas cartas agora, né Ahn Deixa eu ver Valor par Eu vou jogar aqui Vamos lá As pequenas fracas eu vou jogar nas duas coroas Vamos lá O filho da mãe jogou uma de nove Ahn Aqui a gente tem cor diferente, né Então vem aqui Pronto É pá E são cores diferentes Filho da mãe Filho da mãe, nove Dezo... Caramba, safado Ahn, vamos lá Eu joguei o Noah fora Eu sou muito burro Ahn... Mais sete se tiver poder menor ou igual Mais dois Mais dois Eu acho que essa daqui é boa Vamos lá Não, não funcionou Não, não funcionou, mano É menor ou igual a que? Elas tem poder igual Eu não entendi essa carta dessa mulher Essa carta dela é dolorosa, velho Não fez nada Deve ser menor ou igual a dos outros, né Não explica isso aqui Não explica Essa merda não explica Ahn... Mais poder se tiver carta amarela Vamos vir aqui Ele vai ganhar ali nas duas coroinhas Eu tenho que ganhar as três Se eu perder as três coroinhas, já era Ahn... Mais nove se o oponente for mais forte que você? Não, vai embora, velho Vamos vir aqui Sete é ímpar Caramba, mano Ué, não ativou Parece que não ativou Pera aí Mais dois de poder, que estranho Ahn... Vamos jogar fora... Isso aqui vai me dar nove Hum... Caramba, veio... Veio o Alicanto Ahn... Deixa eu ver... Eu acho que esse cara aqui é bom Vamos lá Ahn... Vinte e quatro a vinte e três Tá de sacanagem, cara Por um Ele ganhou só três pontos Tá bom Se eu ganhar... Não, eu vou perder Eu vou perder ali Eu vou perder Não tem... Não tem como ganhar essa merda, não O meu deck tá ruim Eu tô com muita carta ruim Não... Não adianta jogar Pronto Ganhei seis Porque ele tem uma de oito ali O meio é dele Já era, mano O meio e o... De duas... Duas estrelas ali é dele Eu acho que eu posso perder ali por pouco E ganhar por uma diferença grande no meio Aí eu ganharia mais coroinhas que ele, né Vamos lá Quatro Putz, ele vai ganhar ali por... Por uma diferença grande, quer ver? Ele já vai ganhar de mim ali Então não tem... Não tem como ganhar ali Vinte e cinco, droga Cinco Ah, ganhou por um ponto Caramba Um pontinho, cara Vou duelar com ele de novo, na moral Vou duelar com ele de novo E não vou... Eu não vou descartar o Noah nem ferrando Vamos lá Se vier o Noah, vai o Noah na hora Ok Ele jogou o trambolho dele aqui Eu vou jogar aqui Ele jogou no meio Eu vou jogar ali do lado Agora ele vai ser obrigado Hum, ele vai tentar ganhar o meio, é Tá ferrado Tira essa daqui Deixa eu ver Mais poder se tiver Mais seis se tiver um valor ímpar O seu campo ganha mais Vamos botar essa daqui Ah lá, mano Mas se é se tiver poder menor ou igual Vamos lá Não Eu não tô entendendo essas cartas de merda Mais poder se elas tiverem cores diferentes Pronto Vamos jogar aqui Perfeito 20 Ainda dá pra ganhar o meio Só não dá pra ganhar Se a gente tiver uma mão muito ruim Vamos tentar ganhar o meio Perfeito Joguei o Noah 9, cara Meu amigo Vamos lá Mais 7 se tiver uma carta amarela no campo do oponente Acho que Deixa eu ver um negócio Ahn Tiveu o valor par Mais 5 se o oponente tiver Vou jogar aqui Vou ganhar 7 Vou ganhar 7 aqui Eu não preciso ganhar a de uma coroa Eu preciso ganhar o meio e a de 3 coroas A de 2 e a de 3 coroas Vamos lá Vamos tentar ganhar o meio agora Caramba Caramba, só carta merda Ahn Mais um de poder Se toda a carta for ímpar Não for par Aí ferrou Ah, droga Eu tive que jogar aqui Porque Não podia jogar nos outros não E ele ganhou um só A diferença Tá bom Agora você vai ter que me ganhar aqui, maluco Vamos tentar ganhar no meio Olha Ahn Ahn Mais 2 Se todas tiverem cores diferentes Não vale a pena Mais 7 se tiver carta verde no campo do oponente Mais 5 se ele tiver carta 8 Nossa, só carta ruim, cara Caramba Não vale a pena Vou ter que jogar aqui Vamos lá 24 Empatou Beleza A gente não deu a vitória pra ele Vamos ter que ganhar ali agora Como que ele vai fechar 20 aqui? Como que ele vai ganhar da gente? Dá pra jogar o anão ali e ganhar dele Cacete O maluco deu 24 Mas eu ganhei Que droga, cara Olha isso Dá pra jogar o anão e ganhar Mas dá pra jogar a Hilde também Caramba Foi uma boa batalha 8 Tem cartas que buffam o ponto de vitória Que são as coroas E tem carta que só dá mais dano Mais vida Então Tem carta que não vai te fazer ganhar Mas só vai aumentar o ponto que tu ganha Quando tu vence a batalha É que tem que ficar ligado nisso Vamos vazar daqui Olha quem tá aqui, mano O presidente Trey Vamos salvar Vamos salvar aqui embaixo Vamos lá, pra não dar merda Vamos lá Então você ganhou o direito De me desafiar mais uma vez Vai ser divertido Trey Não vou deixar você me vencer dessa vez Ah, já esqueceu? Eu tenho as receitas misteriosas do pergaminho E você não tem nada Sou invencível na cozinha E a única coisa que estou servindo a você É a derrota bem garantida Gratinada Beleza, vamos lá Eita Só jurado difícil, mano O Yankees Aquele velho que a gente sabe Que gosta de guisado O Clark Ok Simbora Eu não tenho ideia do que ele vai fazer Mas eu vou tentar A lendária combinação Omelete Guisado E água de coco Vamos ver se eu ganho Vamos lá Bem, ele é um foio Chega! Conseguimos! Não é possível, cara. Não é possível. Acho que a gente conseguiu esse negócio. Aê, vamos lá. Sanduíche natural. Rapaz, eu adoro sanduíche natural. É, ninguém gostou. Se ferrou. Dessa vez ele não tem mais a magia dele pra dar 5, 5, 5, né? Agora a gente ganha desse merda. Vamos lá. Omelete. Ah, só dois gostaram. Melhor. Tá bom, não tem problema. Não tem problema. Não tem problema. Fomos melhor do que ele, né? Caramba, ele fez o cozido do dragão, mano. Caramba! Ele vai ganhar pelo menos um 5, né? 5, 2, 1, 0. Caramba! 2, 3, 2, 3. Olha, não tá tão ruim. Se a gente ganhar, vai ser por pouco. Caraca, o hamburgão que o maluco fez, maluco. Ah, o cara vai dar 5. Aí ferrou. O cara vai dar 5. 0, 1, 5, 1. Aí é foda. Ah, perdi. Nossa, mano. É o fim da água de coco, galera. 2, 1, 2, 2. Já era. É o fim da água de coco. A água de coco não faz mais efeito. Nossa, consegui ganhar ainda. Por pouco. Nossa senhora. O que é o pergaminho do céu? A outra metade das receitas misteriosas? Onde você achou isso? Ah, é aquilo? Um pouco de trabalho em equipe. Eu ainda poderia estar procurando se meus amigos não tivessem me ajudado. Eu não tenho como lhe agradecer. É impossível. Não posso perder. Não pode acabar assim. Confesse, Trey. Você me tirou a minha esposa e meu professor naquele dia porque comissou as receitas misteriosas. Eu só queria praticar a melhor culinária possível e aqueles todos estavam no meu caminho. Eu posso perdoar o resto de seus capangas, mas você nunca. Vai matar ele? Caralho, matou ele? É isso. Melhor assim. Não precisa viver uma vida de desgraça. Mas sua esposa, ela... Espere, cadê minha esposa? Está morto. Célia, professor, vocês já podem descansar em paz. Caramba, matou a mulher, matou o cara. Cadê a esposa dele? Cadê? Acabou? Mas como assim, velho? Como assim? Acabou assim? Não, não é? Acabou assim, doido? Não, não acredito que acabou assim, cara. Vamos lá, vamos dar uma dormida. Aê, galera. Eu demorei um tempinho, mas apareceu alguém aqui. Está tudo bem, Kurtz? Ah, sim, desculpe. Só estou com uma coisa na cabeça. Umas coisas na cabeça. É sobre o cartel do dragão sombrio? Sim. Agora que Trey está morto, só quero acabar com eles, mas duvido que me deixem em paz. E há algo mais me consumindo. É sobre mim? O Trey era o vice-presidente. A presidente é essa mulher aí. É ela? Quem é você? Basta dizer-nos o seu nome. Eu não tenho nome e nenhuma memória também. O Trey me acolheu e me treinou para ser uma assassina do cartel. Você não se lembra de nada? Nada mesmo? Silêncio, estou aqui para vingar o vice-presidente Trey. Você aceita? Sim, afinal, a melhor forma de conhecer um chefe é por sua culinária. Como se eu fosse baixar a guarda para você. Um aviso, Kurtz. Eu sou agente do cartel do dragão sombrio. Se brincar comigo, eu o destruirei. E é o que você pensa. Vai ver agora o que é a cozinha de verdade. Caramba, doido. Vamos lá? Ela é a competidora final. Vamos lá. Omelete, guisado de carne e água de coco de novo. Vamos lá. Ai, ai. Vamos lá. Omelete, guisado e a água de coco. Rápido, 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 rápido. Rápido, 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 rápido. Ah lá, ela cortando, maluco. Caramba, ela também tem. Olha isso. Ela também tem um ataque, um aparato especial para cozinhar, maluco. E aí Beleza. Conseguimos. Terminamos. Tomara que eu ganhe dela, né? Frango salteado. Frango salteado. Frango salteado é um prato tão antigo. Ninguém gostou. Vamos lá. Mete logo o omelete para ganhar. Nossa, 1, 0, 1, 1. Caramba, você cozinhou mal, hein, filha? Se você tivesse feito um omelete como eu, você teria conseguido bastante coisa, bastante carinha boa. Ó, 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 ó. Não posso correr o risco. Nossa, uma cluba. Uma cluba é uma loucura. Ninguém gostou da uma cluba? 1, 0, 1, 1. Meu Deus do céu, cara. Vamos lá, guisada. Itadakimasu. Dois gostaram. Tá bom. Dois, dois, três, três. Tá ótimo. Caramba, bolo dourado. Itadakimasu. Ah, o menino gostou. Criança, né? Criança adora doce. Caramba, só ganhou cinco ela, mano. Água de coco. Água de coco, velho. Olha isso. Caramba, dois gostaram. Foi bom. Show. Foi bom, foi bom, foi bom, foi bom. Vamos lá. Ah, 27 a 11. Depois de tanto apanhar na culinária, a gente descobriu o que presta e o que não presta. Eita, esta cozinha, esses sabores, é... Ah! Meu docinho, é você? Célia! Kutsu! Ah, meu docinho de coco! É a sua esposa? Sim, achei que tinha perdido pra sempre. No dia em que mataram nosso professor, acho que sobrevivi. Mas a comida do trem me deixou num transe mortal. Ele deve ter apagado a minha memória e feito uma lavagem cerebral para que eu servisse ao cartel. Oh, não acredito nisso. Sinto muito, meu docinho. As coisas horríveis que eu lhe disse... Isso é tudo passado agora. Estou tão feliz por ter você de volta. O que você diz, meu quindinha? Quer me ajudar a administrar nesse restaurante? Tá falando sério? É claro que sim. Te amo, Célia. Ah, eu também te amo, Kutsu. Mas, querido... Você tem que ter cuidado. O presidente do cartel vai vir atrás de você. E ele nunca vai me deixar livre. Relaxa, docinho. Você está segura comigo, eu prometo. Minha comida está pronta para derrubar qualquer ameaça. Ela não é a presidente? De agora em diante, sua luta é minha luta. Caramba! Ah lá! Esposa sumida do Kutsu. Ela não é a presidente? Tem mais um desafiante? Caralho! Eu pensei que fosse o final aqui, né? Bolo dourado. Força e defesa. Caramba! Esse bolo dourado é muito bom, cara. Vamos fazer. Vamos fazer aqui... Uns quatro. Ah, só dá para fazer dois. Só dá para fazer um, na verdade. Bolo dourado é muito forte, cara. A meta força e a defesa de geral. Armadura, velocidade, caguei. Beleza! Vencemos o cartel do... Dos caras, mas ainda tem um boss. Caramba! Ok! Bom, vamos vir aqui. Vamos vir aqui na porta principal aqui. Ver do que se trata... Caramba! Eu estou andando todo torto aqui na cidade, né? Ahn... Vamos lá! Vamos continuar com a história, né? Depois a gente volta ali e talvez derrote o chefe do cartel. Vai entender. Oh! Você está na presença do maravilhoso Marcos, rei dos fantasmas. Vocês tolos veem que eu disse a verdade? Disse a verdade? Como os fantasmas entraram aqui? Nós não temos medo de vocês. Vocês ainda não entenderam? Que seja. Eu os pouparei de mais sofrimento e os transformarei na minha legião de servos. A gente foi atacado. Como que ele achou a gente? Ah, essa pilha de osso de novo. Ora, ora, se não são os vândalos que derrubaram meus amados súditos. Vocês sabem como foi difícil restaurá-los? Restaurá-los? O que vocês querem dessa vez? Destruir outra aldeia. Como fizeram com a minha? Papi! Papi! Não foi claro? Eu quero que vocês... Eu quero vocês... Juntem suas forças às minhas, eu lhes darei a vida eterna. Isso sim é uma mentira bem contada. Que grosseria! Aquele bandido covarde do Jiraji pode ter tentado enganar vocês. Mas o rei dos fantasmas aqui nunca mente. Jiraji, não é? Suponho que seja o canalha que invadiu nossa aldeia, certo? O que estava mancomunado com a moça com máscara de raposa? Ele é meu arco inimigo. Como aquele idiota ousa pegar o prêmio que eu tinha visto primeiro? Rápido, entreguem-se a mim, que eu os salvarei de suas vidas miseráveis. Espera, então você não está do mesmo lado que os fantasmas que atacaram Yarnan? Talvez devamos ouvi-lo. Finalmente eles ouvem a razão. Nossa, vocês humanos sempre deixam sangue subir a cabeça de vocês. Eu poderia aliviá-los desse problema. Seria fácil. Alá? Finalmente te achei, reesqueleto. E você seria quem? Eu sou a necromante Milana, uma nova mestra. Sua nova mestra? Você, minha mestra? Que bobagem. Você acha que uma mera necromante pode... Estou te procurando há muito tempo. Então vamos pular essa conversa desnecessária e ir direto para onde você faz o que eu mando. Ok, estou começando a não entender quem quer subjugar quem aqui. Podemos deixar isso para depois. Por quê? Ouça-me, você está perante o rei dos fantasmas, comandante do reino de Elden. Como podemos deixar de te ouvir, já que não para de falar? Ainda assim, suponho que você não seja um monstro propriamente dito. Então, para resumir, a arca e aparição de Iradi expulsou você do castelo e agora você está só tentando voltar para lá? Errado. Como? Eu não sou expulso, os perdedores são expulsos. O desgraçado zupou o castelo de mim enquanto eu dormia. Não consigo ver a diferença. Eu não fazia ideia de que houvesse rei dos fantasmas. Ah, isso fascina você, criança. Você tem um bonito rosto como o meu. Vê como você pode ficar lindo com algumas pequenas mudanças? Tentador, mas não. Vamos voltar para o problema em questão. Você está dizendo que se conseguirmos a lente única nesse seu palácio, castelo Argantia, é isso? Conseguiremos erradicar o exército de fantasmas? Correto. Dentro do castelo tem um dispositivo alimentado pela lente única do chamado anímico. Se removêssemos o exército de fantasmas, mudaríamos o curso da guerra. Certo, então vamos. Eu vou... Calma aí, comandante. Os guardiões é que vão cuidar disso. Nós temos um interesse pessoal no assunto. Isso, Noah. Deixe-nos cuidar dos fantasmas. Acho que é o melhor, já que precisamos de alguém para recrutar novos aliados. Por que não foca nisso, comandante, enquanto eles vão para o castelo dos fantasmas? Certo. Então o negócio é o seguinte, Marcos. Nós te ajudaremos a retomar o castelo. Em troca, desativamos a lente única e o exército de fantasmas, de acordo? De acordo. Ah, e nem preciso dizer que quando o trato for feito, o castelo virá para mim. Muito bem, vamos nos preparar para a guardiã Marisa e sua equipe tomarem o castelo ragante. Ok. Quando tudo estiver terminado, vou cobrar sua promessa de se tornar meu escravo. O quê? Eu não te prometi isso. Finalmente posso adicionar um rei ao meu secto de mortos-vivos. Eu não prometi isso. Caramba, menina, mano. É uma dominatrix. Essa daí é doida. Então esse é o palácio de Rishan, hein? O que acha, vossa graça? A decoração é meio estrava? Não me importo nem um pouco. Ah, bem, que ótimo. Considerando que será redecorado do teto ao... Já chega. Como andam as lentes únicas? Tentamos atrair aqueles com o talento necessário, vossa graça. Mas sem sucesso. Vocês atraíram. Nós precisamos delas. De muitas delas. Se queremos despertar a lente primeva. Tragam-nos para mim. A força, se necessário. Ah, sim, vossa graça. Ah, e se me permite, eu ganhei um pequeno prêmio que sua gra... Que sua graça pode achar interessante. Ora, ora, se não é o rei Salas Valorante de Nora Estrela. Nós o achamos escondido numa das aldeias vizinhas. Faz tempo que quero perguntar algo ao rei Salas. O que? Aquele garoto Noah, o exército aliado que ele comanda deve estar... Enquartelado em algum lugar. Eu me pergunto se você pode estar a par de onde. Eu não saberia. Ih, mano. Vamos descobrir onde a gente mora, cara. Vamos decorar o quarto do Noah. Ah, tem coisa que eu não coloquei, né? Ah, agora dá pra colocar. Umas trepadeiras. Olha isso. Ah, dá pra colocar de um lado, mas não dá pra colocar do outro. Beleza. Boneco de madeira. Boneco de madeira é melhor. Estátua de gato preto é mais bonita, né? Ah, o boneco ali pra treinar. Enfeite. Ah. Só tem os mesmos enfeites. Ah, decorei do meu jeito. Bom. O que tem que fazer aqui? Ah, o jogo não fala nada. História. Vá para o salão grande. Ok. Vamos lá. Vamos seguir a história do rei Marcos. Ah, peraí. A esposa do Curtis é o quê? Vamos descer pro primeiro andar pra ver. O que tem que fazer aqui? O que tem que fazer aqui? Pera. Lá naquela masmorra, eu preciso ver uma parada. Um cara fugiu, né? Mas ninguém fala nada aqui? Ninguém fala nada. O prisioneiro vazou, fugiu. E ninguém tem diálogo sobre a fuga dele? Nada a relatar. Pô, nada a relatar. O prisioneiro fugiu, cara. Beleza. Deixa eu guardar umas paradas que eu acho que eu tenho aqui. Ah, runa de perfuração de armadura nível 4. Guarda. Ah, incenso de atrair bicho. Traje evasivo, guarda. Armadura ornamentada. Deixa eu ver um negócio aqui na esposa do Curtis. Esposa do Curtis. Ela é nível alto ou baixo, hein? Deixa eu ver. Dá pra usar ela? Ela? Ela parecia ser guerreira, ela. Ela é guerreira, mano. Olha. Ela é melee. Ok. Eu não vou usar ela agora não, tá? Achei... Não achei ela tão interessante. Demorou tanto pra recrutar que eu perdi a vontade. Vamos lá no segundo andar? Talvez eu pegue ela daqui a pouco pra ver. Simbora. Ok, vamos preparar o grupo que invadirá o castelo, Hagantia. Não se preocupe, vamos cuidar disso. É, temos contas a acertar com aquela arca e aparição ridícula. Eu conheço bem o castelo. E pretendo dar a dira disso à punição pessoalmente. Mas você pode ter o privilégio de me ajudar. Ah lá, o Marcos entrou em equipe. Legal. Rei das aparições. Esse cara parece o Wines lá do anime do cara lá, fodão. Eu também vou. Não posso deixar meu escravo fugir e quebrar sua promessa. Eu não te prometi isso. Aquele esqueleto me deu a localização do castelo. Eu usarei uma coisa chamada Menir como marco de identificação. Pode ficar tranquilo que o teletransporte será impecável. Perfeito, livre de qualquer desvio acidental para dentro do abismo entre planos. Podemos começar a viagem quando estiver pronto, comandante Nuo. Poderia dar a ordem? A ordem? Foi dada e obrigado por isso, Marisa. Não há de quê. Aqui vamos nós. Não tente me retardar, saco de carne. Agora seria um bom momento de começar a tratar bem seu novo mestre. Eu me juntarei a você na entrada, se quiser trocar de grupo. E eu vou colocar minha loja na estrada. Ah, tá bom. Só pra constar... Ah, a robozinha vai. Olha, eu posso levar as amigas da Marisa. Eu tenho que ter Wave, Marisa e Marcos. Ok. A Milana não precisa, mas ela vai vir. De apoio? Quem eu posso trazer de apoio pra... Seria bom. Quem que seria bom pra vir num castelo cheio de monstro? Eu acho que seria alguém que cura, né? Restaura HP do grupo no fim. Aquisição de ponto. Acho que eu vou levar o Code L, porque ele dá... Esses personagens todos têm que atacar junto, né? Ahn... Esse cara é forte, hein? Runa da escuridão. Tá, vamos lá. A robozinha queria vir, a Nil. Acho que eu vou trazer. A Nilce. Ahn... E depois... Aquela elfa lá queria vir também, não queria? Eu vou trazer ela. Vamos levar esse grupo mesmo. Vamos lá. Já que as personagens pediram, né? Why not? Por que não? Certo, Marisa. Estamos contando com você. Se funcionar, vai ser um duro golpe do Duque. Sorte pra vocês. Missão dada é missão cumprida, é. Então, estão todos prontos para o teletransporte? Nosso destino é o castelo Hardiswacht. Sim? Você sabe pra onde estamos indo, né? Ela vai errar. Não tema, nada menos que a perfeição. Ela vai errar o teleporte, mano. Caramba! Minha nossa! Ainda estamos vivos porque pegamos muitos desvios. Tudo bem, perfeitamente bem. Eu nunca erro. Ah, Carrie, você é o nosso modelo. Tenho quase certeza de que nós quase... Modelo, pode dizer. A não ser que ache que pode fazer melhor. Eu poderia ter te mandado pra... Não, você acertou em cheio, sem reclamações. Esse é o castelo, certo? Com certeza. No entanto, Hardiswacht é o nome antigo do castelo. Como ela sabia disso? Então, o castelo tá flutuando, né? Será por causa da lente vúnica? Correto. O extravasamento mágico mantém no alto. Incrível, não? Uma moradia adequada para o rei dos fantasmas. Doravante conhecido como meu escravo. Talvez seja bom ficarmos de olho nesse castelo após sua retomada. Hã? Nada. Caramba, mano. A gente pensa nisso depois. Certo, vamos começar. Todo mundo calmo. Falou a pessoa mais estressada do grupo. Missões como essa requerem uma abordagem discreta. Disse o cara que é discreto igual um elefante da loja de cristais. Eu ficarei aqui e darei apoio. Fale comigo se eu precisar mudar de grupo. E se quiser saber do Noah, fale comigo que eu darei uma olhada. Peguem-nos. O que o cara deu pra gente? Ok. Uma coisa é um problema aqui, galera. A Nil não tem runa. Porque eu tirei as runas dela, né? Todo mundo tem runa, menos ela. Será que eu posso trocar as runas da Nil? Eu não acho que eu posso colocar as runas da Nil. Poção do Renascer. Gota de magia. Vou comprar umas gotas aqui. Essa aqui leva a gente de volta, né? Se precisar. Quer que eu dê uma olhada no Noah? Não, tá tudo bem. Eu queria trocar as runas dos bonequinhos. Mas eu não vou poder trocar porque eu já tô aqui. Acho que já era, né? Acho que tá bom. Não vou trocar. Eu vou deixar a Nil. Sem runa. Vamos lá. Caramba, olha a corrente, doido. É nesse castelo que caem os materiais que a gente precisa levar. Castelo Hargantia. Ah, eis um rosto que eu pensei que nunca mais veria. Se ele fosse sábio, teria permanecido em seu sono em vez de voltar para sua própria subjulgação. Que tolo, não acha? Caramba. Marcos, meu rei. Meu rei, o senhor voltou. Meu rei, meu amor. Esse castelo de cadáveres era nossa morada. Nem mesmo os séculos passados bastam para entorpecer nossos apegos humanos. Ou é simplesmente porque ele é absurdamente forte? A segunda, acho. Suponho que a pessoa tenha que ser muito teimosa para disputar seu reino, mesmo depois de ter se tornado um cadáver ambulante. Simboeiras. Simboeiras. Salva. Culinárias à parte, eu achei as side missions desse jogo muito mais legais do que eu esperava. Eu achei que fosse ter um abandono para alguns personagens, mas todos eles são legais. Como se chama essa planta feia? Como ele ousa infestar o meu castelo com essa planta repugnante, eu ordeno que arranque essas monstruosidades pela raiz. O que é tipo arrancar mesmo? Beleza. Ah lá, ela quebrou. Pulseira de pérola. O que isso dá? Ah, isso aqui aumenta a habilidade, né? Eu vou equipar na robozinha. Que ela dá dano com as habilidades dela. Medalha de crescimento. Está todo mundo nível 50, porque eu uparia eles. Sacar, não tem nada. Quais são os inimigos que tem aqui até agora? Apareceu ninguém? Quebra tudo aqui. Runa da implacável resistência. Maluco? Runa boa. Caramba! Caramba! Não tem nada pra cá. Vamos lá. Pô, legal o cenário, né? Olha isso, mano. Isso é muito legal. Enxarpe anti-lacre. Ela aumenta a resistência a bloqueio de magia. Vou equipar na nossa maga. Enxarpe... Eu pensei que ela fosse consertar a tradução do jogo, Enxarpe. Eu pensei que o Enxarpe anti-lacre fosse mudar a localização do jogo. Pro português correto. Tirar a lacração. Madeira normal. Runa de excelsa magia, meu irmão. Queria poder equipar runa nos bonecos sem precisar. Árvore sagrada. Olha isso. Então é aqui que a gente farma as coisas. Árvore sagrada. É aqui. E oricalcum é lá na outra ilha. Não que eu já não soubesse, mas caramba, que negócio chato. Não vou poder farmar normalmente como eu farmava fazendo missões. Flor infernal? Vamos ver. Vamos bater. Vamos lá, Blade. O Marcos, deixa eu ver. Caramba, evocação de aparição, chicote. Ele tem a mesma habilidade que a menina lá. Vamos bater. Ele não devia estar na frente, né? Ele apanha. Vamos lá. Aparição. Boa, Marisa. Estonou a planta. Uma planta já foi. Uai, a Flora Infernal fez o que ali? Vai tomar o golpe mágico. Vamos lá. Barragem mágica. Vamos lá, Marcos. Míssel? Acho que não. Só bate normal. Acho que vai morrer agora. Esse bicho é revido ataque, provavelmente, né? Mas como todo mundo atacou de longo alcance, ele morreu. Caramba, mano. Só boneco roubado? Ninguém aqui precisa de item, não. De runa, não. Tá todo mundo forte. É claro que seria mais fácil, né? Opa. Vou ter que desfazer essa daqui pra poder passar por ali. Aê. Ah, mas essa é uma flor. Essa desfaz a daqui. Vamos ver aqui. Fita de proteção. Vou colocar no Marcos. Ele tá na frente. Caramba, os demônios. Vamos lá. Surto de raio. Vamos lá. Barragem mágica na frente. Cura da terra. Agitador da terra. Vamos lá. Estrela Carminha. Eu não vou usar. Não vou usar Estrela Carminha. Tá tranquilo. Vamos só bater normal. Deixei um zonzo. Barragem mágica. Toma. Caramba, ele foi o último a atacar E nem fez efeito a parada Vamos só bater normal Vamos curar geral O que tem aqui? Sapato de voo? Ok Aumenta a chance de evasão Vou colocar no Blade Deixa eu ver Vamos vazar Salva Nossa, olha onde o tesouro tá, cara O tesouro tá num lugar bem longe Eu vou ter que dar mó voltão pra pegar ele, cara Vamos lá Seguir o giro é mais rápido Aparentemente Opa, tem um ali Livro desbotado Caramba, olha Se eu não tivesse visto, hein Runa de cá Maluco Só runa boa Só coisa boa nesse castelo aqui, cara Cara, eu vou ter que ficar voltando nesse castelo pra farmar, provavelmente, é Em off eu vou ter que fazer isso É nessa ilha aqui e é no castelo É nessa ilha aqui e é no castelo É nessa ilha aqui e é no castelo Quer dizer, é nesse castelo aqui e é na ilha Combo Eu vou usar acho que o combo do guardião, mano Vamos bater normal Pra poder usar o combo do guardião E a menina usa o chicotão do rei esqueleto Não, usa a aparição Porrada Boa, stunou Putz, o morcego paralisa, né Eu tenho que ficar de olho nisso Ao dano, cara O Marcos tá com a vida baixa porque ele é fraco, né Vamos lá Faz o combo Escudo Mudada Mudada, engraçado Não adianta Mata tudo Caramba, o combo deles é muito forte, cara Que combo ignorante, doido Vamos lá É uma pena o Marcos ter pouca vida Acho que eu vou tirar ele da frente Deixa eu ver aqui Ih, mano Ele vai ter que ir na frente Não adianta Ele é longo Não adianta, não Com cera mística Aumenta moderadamente a armadura Olha Olha Vou colocar na Marisa Tá na frente Tem algum item pra cá Não, não tem nenhum Mateira Colceira Colceira turquesa Isso aqui deve dar MP Hum Será que vale a pena? Vou equipar na Maguinha, vai Essa pulseira turquesa dá 100 O mais forte que eu tinha Dava 50 Finalmente achamos a pulseira nível alto Disso aqui Finalmente tu apareceu, hein, doido O cara nunca aparece, hein Não posso combar agora Vamos lá Peteleco do rei esqueleto Peteleco aqui Porrada aqui Aparições Ah lá, a planta revida, mano Essa planta revida todos os golpes corpo a corpo Acho que vai matar as duas Matou Ah, matou uma só, droga Vamos lá, flor infernal Não tem muito o que fazer, não Vamos lá, barragem mágica ou corte rápido Tramontina Acho que o corte rápido é o melhor Vamos lá Cura Não precisa curar, não, né É, acho que eu vou só bater normal Vamos lá Morreu Cinto do campeão Eu acho que eu já catei esse item Se for o que eu tô pensando É, contra-ataque Já tem um item desse Ué, não é pra cá não Vamos destruir essa flor aqui Nada aqui Tem que dar a volta Ahn, flor Caramba, olha o tamanho da flor que foi destruída Tamanho da raiz Pulseira de Caramba, isso aumenta muito a magia, cara Ahn, deixa eu ver Eu vou colocar isso na nossa Na nossa maga, melhor Na nossa healer Beleza Ahn Pra cá não tem como passar Tem como descer Então é pra lá Vamos ver o que tem do outro lado Que eu quero muito ver Se tem algum item escondido na parte de baixo aqui Ah, um baú Runa do tiro rápido Perfeito, cara Ah, eu percebi que alguns personagens são low tier mesmo Depois de jogar com eles Alguns só tem runas até um certo nível E depois disso eles não podem equipar runas de tier alto Eles só usam runas de nível baixo Aí eu percebi que é bom não usá-los Caramba Ah, eu sei que fosse um lugar maior aqui Dá um save maroto Ué, como é que passa aqui? Aqui tá trancado pela raiz, né? Cara, isso me lembra muito, muito, muito Castlevania Lembra bastante Castlevania essa parte do jogo aqui Caramba, olha que eu fico maluco Olha onde eu tô Eu não tinha ideia Símbolo elemental O que isso faz? Aumenta a resistência e atributos mágicos Ok Eu não tinha ideia que eu ia cair pra cá E ia vir pra esse lugar aqui Dá pra passar por aqui? Dá Vamos lá O que eu fiz agora? Você arrebenteou as engrenagens Contemple o ápice da engenharia mecânica Aloha Esqueletão manja, mano É o castelo do Drácula isso aqui Eu queria que isso fosse mais rápido, né? Mas tá tudo bem Se fosse um pouquinho mais rápido Seria melhor Mas essa daqui tá presa pela raiz Não tem o que fazer Caramba Pensei que eu fosse cair, cara Pensei que eu fosse cair aqui Aqui não tem como mexer Essa daqui tá girando pro outro lado Beleza Não tem como mexer Acho que foi, né? Dá pra subir aqui? Não, aqui não dá pra subir, não Que estranho Não tem inimigo aqui, cara Cheio de puzzles aqui no castelo Ah, tem um negócio ali em cima pra pegar Ah, peraí Não posso virar isso aqui agora não Ah, agora já era Se eu quiser pegar aquele baú ali Se eu quiser pegar aquele tesouro ali Eu vou ter que virar isso aqui Ah não, dá pra pegar por cima, pô Dá pra pegar por cima Vamos lá Vamos lá Vamos pegar aqui primeiro E depois a gente vai embora Tomara que seja algo bom, mano Vai, desgraça Aí Aê Pulseira de rubi Dano físico Maluco Isso é muito bom Isso eu vou usar no Noah Quando a gente voltar Ahn Agora eu tô em dúvida Acho que o certo é fazer isso Vamos lá Ah não Se eu fizer isso Como é que eu passo? A gente tem que subir Ahn Tem que subir e achar um caminho lá pra cima Beleza Aqui embaixo não tem nada a ver Aqui embaixo já era Acho que é pra subir, né Não, peraí, cara Agora eu tô em dúvida Se eu ativei isso aqui ou não Talvez que eu tive aqui Ah tá Beleza Vamos lá Caramba Eu tô agarrado Mas tô conseguindo Ah, merda Olha aí Ahn Fiz errado, cara Não é possível Peraí Acho que eu fiz isso aqui tudo errado Mas vamos vir aqui Aê, vamos lá Por alguns segundos eu buguei Sobre qual era o caminho, cara Mas agora eu tô indo certinho Eu pensei que fosse pro outro lado Mas é pro... Ê, caralho É só vir pra cá direto Vamos lá Aê, conseguimos Vamos subir o castelo O maldito castelo do Drácula E suas engrenagens Caramba, o level design desse lugar É muito legal, né Dá pra ver que capricharam bonito aqui Caramba Caramba, mais runas Ahn O que que tem aqui? Desfizemos Ah, a raiz que vai pra baixo Ahn Essa raiz agora desce, né Ela descia Agora não tem mais Agora acho que é só ir pro outro lado, né Não tem mais nada Vamos lá Eu poderia salvar ali Mas eu acho que não precisa Tem um save point ali, ó Ainda bem que eu não perdi meu tempo É melhor você tomar Eita lá Começou Ok Já vamos salvar aqui Parece que o bandido tá à nossa frente Ok Vamos lá Vamos enfrentar ele Runa da bendita sorte Caramba, mano Olha isso Luta em no automático Vamos ver se eles lutam no automático direitinho Caramba, mano Um botou pra dormir Um botou pra dormir Não é legal deixar lutando no automático não Eles fazem merda Caramba Caramba, olha o dano Caramba, pilar do fogaréu Se deixar lutando no automático eles fazem merda Não vou dizer que eles usaram skills erradas Mas um botou pra dormir e o outro acordou É... não vale a pena Vale a pena lutar melhor Ah... vamos lá Vamos usar uma... Botar da magia aqui na menina Usa aqui também Usa na healer Beleza Lasca de árvore sagrada Símbolo material O elemental deve reduzir efeitos de magia O material deve reduzir efeitos físicos Provavelmente Ah... vamos salvar Vambora Ok, e agora? Não acho que a célula vá mais alto que isso Nos encontramos de novo, velho amigo Ah, chegou o cara O ladrão que roubou meu trono não pode me tratar como amigo Hoje a vingança é minha, Jiravi Ele não é o único aqui atrás de vingança Você vai pagar pelo que fez com a nossa aldeia Eu estava preocupado se você estaria passeando com o seu exército de gente morta Mas vai funcionar muito bem Dois coelhos, uma cajadada Como assim? Nós podemos cuidar de você e da lente rúnica do castelo de uma só vez A sorte está sorrindo para nós hoje, com certeza Que absurdo! Foi um erro grosseiro mexer comigo e com minha amada E coisas assim devem ser punidas Ah lá, mano Não permitirei que ninguém invada Condessa morta Não permitirei que ninguém invada Maluma, esse jogo é muito bom Mas o que? Ah, é Seus erros se acumulam uns sobre os outros, Jiraji Erros, amores Você diz Você virá logo Eu vou te despedaçar Se tiver a intenção de virar meu lacaio, então terei que eliminá-lo Ah lá, mano Os peitão dela Caramba, mano A Condessa Ela é o chefe Frente tempestade Melhor coisa Vamos usar aqui o bolo dourado Que vai buffar todo mundo Escudo Ah, proteção das trevas Vamos lá Eu tenho uma teoria que essa Condessa é do capeta Cara, olha o gráfico Tá muito bonito, cara Ela dá dano e cura Beleza Caraca, mano Quem desenvolveu isso aqui Tá de parabéns Isso aqui tá muito bonito Ah, golpe mágico Ah, bate blade Caçador de vampiro Ah Deixa eu ver Escudo sagrado Olha Acho que eu posso buffar a Marisa O Marcos Vamos fazer isso Pilar do fogaréu Um cavalo no céu Ah, chicotão Pum Peteleco na testa Pum Nossa senhora Combo não dá ainda Vou bater normal Bate normal Marcos Chicotão Míssel Eu tô apanhando pouco Por causa das barreiras Que eu coloquei, né Interessante Ahn Deixa eu bater normal Não vou gastar nada aqui, não Lembrando que todos esses buffs Duram três turnos, né Caramba Os três chapões que eu derrotei lá Lá atrás, mano São os três chapões que eu derrotei lá naquele Ah, dois episódios atrás Ahn Vamos lá Combo Ainda bem que eu guardei, né Aparições Não, pera aí Ahn Espada abissal Eu acho que evocação é mais forte Ahn Deixa eu ver Estrela carmin Pra dar dano E Aparição Não Eu vou usar Raio de nebulosa Vai dar um dano absurdo Vamos lá Caramba, olha esse dano, cara Matou uma Matou dois Matou três agora Caramba Acertou a elfa ali Vai lá, Marcos Porradeiro Porradeiro, Marcos Ahn Marisa Eu acho que seria uma boa Bufar todo mundo de novo Vamos lá, Blade Caçador de vampiros Bolo de chocolate amargo Acho que não tem mais o que fazer aqui Ahn Cura imensamente o HP de um aliado Vamos curar a menina aqui Ahn Bate Ahn Deixa eu ver Acho que o negócio é bater normal, né Essa daqui Eu uso chicotão Caramba, olha o dano que ela deu no Blade Toma Caramba Jogou o copo na Marisa Caramba, velho Ela tacou o copo na Marisa, velho Você tá maluco, cara É o que ela fez, velho Jogou o copo na cabeça da Marisa Que escrota Toma clarão Se ela sumonar os bichos de novo Eu tenho que estar preparado Então eu vou ficar Vou ficar esperando ela fazer alguma coisa Pera aí Você usa Água benta Em você Toma Pouquíssimo dano Toma clarão na força Toma luz Tu não gosta de trevas Ahn Como Ela tem matado a Marisa Tirou o buff da Marisa Que a gente deu na Marisa, né Droga Chicotão Explosão Chacabum Dança do Verão Eu preciso de água benta É Bota de magia Pra usar o fogaréu aqui Vamos lá Ah, eu sabia, cara Eu sabia que era melhor guardar Pra esse momento Pra quando ela chamasse A gangue gangrena toda Beleza Pelo menos eu tô causando Um dano ferrado aqui Matou do meio Matou dois, cara Maluco Que boneco forte Ahn Vamos lá Bate na Condessa Corte rápido Tramontina Ahn Deixa eu ver Agitador da Terra Não sei o que vai fazer Se vai dar um dano bom ou não Ahn Liwin Pilar do fogaréu Raio de nebulosa Acho que ela morre agora Caraca, o U só apanhou muito Aê, derrotei uma peituda Perdeu peituda Runa do limbo Conseguimos Sim De algum jeito Nossa Ela era incrivelmente forte Não O que você fez Volte para mim Minha amada Você não está ouvindo a alma dela Clamando por salvação Depois que a beleza dela Mudou E a vida dela acabou Ela foi jogada neste mundo Contra a vontade O seu amor Não significou nada pra ela Para que serve uma vida eterna Para alguém que a rejeita Não 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 se preocupe Você se juntará a ela em breve Mas eu acho que você Acaba de levar um fora aí Vocês guardiões desgraçados Têm sempre que ficar no meu caminho Como é? Vocês entram onde não são chamados E agora morrerão para sempre Pegue ele, garota Mostre para aquele monstro Do que o povo de Yarnan é feito Verdade, Jiraji Você não merece morrer pelas minhas mãos Não tema Se te abaterem Eu reanimo seu cadáver E concluo nossa vingança Obrigada Mas uma vez só Já está bom pra mim Alá, maluco Duelo Comece a rezar, Jiraji Você vai pagar por Yarnan Ah, que medo Guardiãzinha Vai, me assuste mais Beleza Vou atacar Morra Você primeiro Vou atacar de novo Bloqueou Morra de uma vez Nenhum mero guardião Vai ficar no meu caminho Vou me defender Ele não atacou não Safado Agora ele atacou Me defendi Beleza Beleza Caramba, ele é forte O duelo não está sendo fácil Com ele Beleza Ih, vai juntar E vai juntar um ataque No outro Ok Quando ele fala Que nenhum guardião Vai ficar no caminho A gente pode atacar Quando ele fala Pra eu morrer Eu tenho que me defender Beleza Agora eu vou me defender Já deu pra calcular Já deu pra calcular O padrão certinho Isso não é da sua conta Criança Passou a ser Desde que você Arrancou meu lar De mim Beleza Toma Caramba Maluco Se você ama esse lugar Tanto assim Deveria ter morrido Com ele É por isso Não ter acontecido Que poderei finalmente Livrar o mundo Da sua presença Morrer não resolve nada Aprendi isso Com meus amigos Criatura repugnante Você fala demais Filho da mãe Vai tomar Ah droga Morra de uma vez Tomou Isso não é da sua conta Criança Caramba Vou ter que me defender Ela vai morrer Ih morri Caralho Perdi o duelo Vamos de novo Aí vamos lá Tô com muito mais vida antes Agora do que antes né Agora tô com muito mais vida Defesa Ataca Caramba Toma raio Trouxa Toma de novo Toma Tome Morra Agora defende Maluco Ataca Toma Toma de novo Toma de novo Agora defende Maluco Esse duelo Esse duelo tá maneiro Vamos lá Ah lá Ele tá perdendo Morreu Morra de uma vez Nenhum Nenhum mero guardião Nenhum mero guardião Vai ficar no meu caminho Agora já era Morreu Toma Toma Caramba Caramba Eu disse que tinha acabado Impossível Você degradou meu lar Você sabe quão especial era este lugar Eu não tinha nada Não tinha ninguém E Arnan era tudo pra mim E não vou deixar você levar isso embora Apesar de nossos olhos Não produzirem mais lágrima Nós lembramos de cometer um coração de sentir dor Não Isso é meu É tudo meu Eu terei meu trono e meus poderes de volta Não Não para trás Eu não serei derrotado por gente da sua larga Caramba Adeus Seus pecados são muitos Mas eu nunca me esquecerei de que um dia te chamei de amigo Já terminou? Além disso parece que vocês tem um passado e tanto Essa lenda terminou séculos atrás Falar dela agora não mudará nada E que a inveja tocou A inveja destruiu Custou a um homem O que a inveja tocou A inveja destruiu Custou a um homem Seu amigo E a mulher que amava É uma história trágica Essa é a lente primeva? Acabou? Acabou, mano Voltamos pro Noah Cara, que mano Que foda, mano Bom, eu vou salvar aqui, cara Foi muito maneiro esse episódio, não foi? Obrigado por terem assistido A gente se vê no próximo episódio de A Yuden Chronicle 100 Heroes Comentem Curtam E é isso aí, mano Fui!